Comando de Operações Divisas, Equipe Sudoeste, prendeu nesse momento aí um veículo recheado de drogas aí que vinha aí da Mato Grosso do Sul. Os indivíduos evadiram do local, porém foi feito combate ao tráfico de drogas aqui, nesse momento. Toda a droga está sendo apreendida e recolhida pelos policiais militares do Batalhão de Operações Divisas. Então, vamos lá.